Apresentamos três requerimentos com pedidos de informação e providências ao secretário de Estado de Saúde. Esses requerimentos são resultado do trabalho da Câmara Setorial Temática da Assistência à Oncologia. Nós estamos requerendo todo o detalhamento da demanda reprimida de cirurgias oncológicas para os diagnósticos oncológicos no Estado de Mato Grosso. Ao mesmo tempo, o detalhamento de todos os serviços contratualizados ou contratados sob gestão estadual por unidade, município e abrangência, com habilitação para os exames e procedimentos oncológicos elencados. Também estamos requerendo informações sobre a demanda reprimida de exames especializados e procedimentos para diagnóstico e estadiamento de câncer para todas as hipóteses diagnósticas listadas no requerimento que dizem respeito ao CID, dos códigos C e D. Também estamos requerendo toda a demanda reprimida por consultas especializadas em oncologia para diagnóstico e estadiamento de câncer com a relação das classificações diagnósticas e das especialidades médicas, bem como serviços contratualizados para essa finalidade.